Estamos no ar pra mais um Beats Podcast E hoje temos uma presença encantadora Tô com o Rafael Somera Da Solotudo Muito obrigado pela participação Prazer em recebê-lo Tô muito feliz de estar aqui também Parabéns pela casa, muito bonito E vamos pra cima Nós já conversamos mais fora do ar Do que a hora que tá começando Faz uma hora que eu tô conversando aqui Mas vamos trazer muita coisa boa aí na conversa hoje também Verdade Cara, a gente tem uma pergunta clássica Que é quem é o Rafael na fila do pão Eita, essa é uma pergunta que eu mesmo tento responder E com muita humildade eu falo Cara, eu me coloco sempre por último nessa fila aí Porque se tem uma coisa que eu aprendi É que eu sou um cara que tá empreendendo Tá trabalhando, criando, tentando criar coisas novas Correr risco Trazer alguma solução que eu acredite pro mundo Mas ao correr risco Se dá muito certo Você é um visionário Só que é um fio de cabelo que eu nem tenho mais Que distancia às vezes uma ideia de muito sucesso De uma ideia que às vezes não vingou Então eu não me iludo muito com os momentos de grande êxtase Que são bons, né? De conquistas Mas eu sou um sonhador aí Um empresário, um batalhador Um cara que tá querendo Através do meio empresarial Fazer alguma coisa que eu tenha orgulho de ter feito Acho que esse é o ponto Que legal Resumidamente é isso aí Um, vamos dizer, um trabalhador do mundo de marketing De pequenas empresas e assim por diante Bacana E como é que você vai numa padaria? Bermuda, chinelo? Se deixar O jeito que eu mais tenho vontade de ir Talvez a padaria não me deixe entrar Esse é o problema Então eu tenho que me comportar pra ir Mas eu Apesar de às vezes no mundo empresarial A gente ter que ir De vez em quando mesmo Por respeito ao lugar que nós vamos Por exemplo, hoje aqui Você não vai me ver assim numa padaria Com certeza Você vai me... Provavelmente você não veria que era eu, né? Então eu gosto de estar bem à vontade E com um bebezinho na barriga Não meu Não na minha barriga Mas com um canguru aqui Que eu tô com um filho novo Então você vai ver eu chegando em padaria Com o filho pendurado Que legal E como é que ele chama? Atom 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 Do Deus Atom Isso, isso Egípcio, né? Do paraó Akenat Exatamente Atom É o nosso bebezinho Que tá completando um ano Daqui uma semaninha aí Caramba Que nome legal É Como é que você... Foi daí que você tirou o nome? Cara A questão do nome foi assim Depois eu descobri que tinha o Akenat Mas me veio uma série de coisas assim Tipo O A pra ele lembrar que a vida é feita de começos O T pra ele lembrar da cruz Que eu acredito muito, né? Sou cristão Acredito que é uma boa referência do bem, né? E o On Que dizem que é a voz de Deus pros antigos Lá da parte da Índia, etc Então Atom Tem tudo Lembra que a vida é um começo Que tem mensagens boas nesse mundo E que você tá sempre acompanhado Era isso que eu queria E aí eu descobri que tinha um... O Atom Acho que ele até mudou a capital da... Mudou tudo Pra outro lugar E dizem que foi derrubado até, né? Foi Muita mudança Na crença daquele povo naquela época, né? Imagine o tamanho da briga que ele comprou E eu acho que o Tutankhamon era filho dele Filho dele, veio depois E aí depois dizem que ele foi assassinado É A história... Mas por isso Mexeu na crença E crença é um lugar Principalmente a gente trabalha com marketing Que ela deve ser respeitada É Não queira mudar a crença de cliente De... Muito menos do povo, né? Na parte do que diz a religião Tem que pisar devagarinho Não tem... E tem outra coisa também Diz que ele é o... O embrião Do... Deus dos hebreus, né? Que dizem que ele era o... Tipo, foi o primeiro ensaio ali, né? Que caminhou pra isso, né? Verdade, verdade É real Então tá lá o Atom Tá me esperando lá Pra daqui a pouco brincar Legal Egiptologia É isso aí Momento cultural Daqui a pouco a gente vai Não sai daí E onde você nasceu, cara? Eu nasci em São Paulo Mas a minha família Mudou muito, assim, cara Eu até falo pra minha mãe Que... Acho que se tem uma coisa Que a gente tá vivenciando A gente sempre ouviu falar Que o mundo tá mudando Né? Mas agora dá a impressão Que é verdade Né? E a gente mudou cedinho De São Paulo Pra Carapicuíba Eu morei em Jaguaré Depois fomos pra Carapicuíba Depois fomos pra Assis Depois voltamos pra São Paulo Depois fomos pra Varé Depois fomos pra Botucatu Então eu andei muito Pro interior de São Paulo Eu falo que até os 14 anos Já tinha, sei lá, quantas cidades Então... E minha mãe buscando Uma qualidade de vida melhor Um lugar mais tranquilo Pra criar os filhos E tal Então eu sou do interior Por vivência E nascido em São Paulo, né? Até que hoje eu moro em Botucatu Que é uma cidade também Que a gente escolheu pra viver Que tá pertinho daqui, né? Duas horinhas aí E você aprendeu o Lehmão Essas coisas, né? Então, só isso que eu precisei fazer, cara Mas a gente mudava muito E tem esse lance da adaptação, né? Pô, chegou num lugar novo Amigo novo Lugar novo E meus pais Sempre empreenderam, né? Minha mãe tinha barzinho Era artesã A gente fazia feira Então, assim, eu falo que se... Tem uma coisa que a gente teve que praticar Foi adaptação Então o mundo cai e a gente se adapta Mas foi vivência real Então eu sou um entusiasta, inclusive De uma vida no interior Eu acho que quando eu penso As pessoas passando duas horas por dia Pra ir e voltar pro trabalho Em grandes centros, assim Eu acho que não é... É loucura Não é sanição, assim Pensar nisso Quatro horas da sua vida Em dez dias Quarenta horas Em uma semana Eu perco uma semana Em trânsito Pô, como assim, cara? Não faz sentido, né? Então tô torcendo pra Indaiatuba Botucatu E outras cidades do interior Serem cada vez mais Destino Dessa galera Que sem dúvida Acaba adoecendo Nos grandes centros Tinha até uma Teve uma campanha Acho que nos anos 80 Do estado de São Paulo Pra internalizar A população Não assisti, cara Sério Que legal Acho que não era Não sei se foi televisiva Mas era uma campanha Tipo de incentivo fiscal Pra indústria Que massa, cara Que foi o que refletiu O crescimento das cidades do interior Não, eu sou muito a favor Inclusive hoje mesmo Eu tava num evento de manhã Dando uma palestra E aí uma pessoa perguntou Mas tem como ter Sucesso no interior Tem como ter uma empresa Ter sucesso no interior Aí eu falei É muito simples Vamos pensar Qual que é o maior Grupo de varejo do Brasil Hoje, né? Magalu De Franca Tá aqui do lado O próprio Vale do Silício Era interior um dia Cara, essa do Vale do Silício É muito louco, né? Uma vez um cara Tipo Me deu uma zoada Porque eu sou caipira, né? É Eu tenho muito orgulho disso E o cara tava com um iPhone Aí eu falei Esse seu celular Veio da roça, cara Exatamente Aí ele ficou meio Sem entender Mas é isso Se você pegar a quantidade De própria Amazon Então assim A gente tem que olhar Diferente Pelo contrário É muito mais chance De vir algo novo Das pontas Do que do meio Né? Então E acho que é isso Que a gente tem que olhar Onde tem gente Tem oportunidade A questão é Qual a qualidade de vida Você quer ter Enquanto você busca O sucesso Que você almeja Né? Porque Ah não O sucesso é chegar lá Não sei Talvez é você Caminhar bem até lá Né? Porque já que chegou lá Quantos anos passou? O que aconteceu? O que você fez? Passou metade da sua vida Então eu sou a favor Mesmo de que a gente olhe Com isso mesmo Com essa visão De oportunidade Tem Grandes empresas São construídas No interior O tempo todo Né? Você pega por exemplo Tudo bem Estamos falando de Campinas Aqui Mas uma das maiores Empresas de tecnologias Do Brasil Que é a CNT Tá aqui perto Né? No ladinho Não tá em São Paulo Não tá no Rio de Janeiro Entendeu? Então Exemplos não faltam Né? É Campinas Eu acho que É a segunda maior Cidade Já fugimos um pouco Mas ainda assim Muito menor Do que a grande São Paulo Sim E o clima é outro Também Exato Apesar de Ter seus problemas Ali de superpopulação Natural Mas o clima É interior Exato E você pega O próprio Tem a biografia lá Do Steve Jobs Dele Mais um interior Né? É Tipo Ele caminhava Não sei quantos quilômetros Pra chegar num monge budista Pra ter uma refeição vegetariana Lá Que era Sim A onda dele E tal Sim E tipo Era um lugar Que era Roça Exato Era interior Interior Exato Acho que Às vezes é falta de informação Mesmo É Essas vivências Que você pode Ter Que são possíveis Né? Ter no interior Às vezes você acaba não tendo Assim É tempo, né? Mesmo pra trabalhar Se quiser usar isso pra trabalhar Eu levo Cinco, dez minutos Pra chegar no meu escritório Quando eu saio atrasado Eu chego em cinco minutos Né? Às vezes já cheguei em três E eu não moro do lado Aí você fala, pô, cara, o que você quer mais? E esse tempo sobra Você vai fazer o que com ele? Quatro horas a mais no dia Duas horas que seja Né? No meu caso Eu tenho usado com meu filho Mas eu já usei pra estudar Já usei pra fazer negócio Né? Então É um Uma vantagem competitiva Que eu acho que quem tá no interior tem É Antigamente Ah, mas você tá longe das pessoas Hoje você faz mais reunião online Do que presencial Sim Até porque não faz sentido Desatravessar a cidade Pra fazer uma reunião Mesmo pra quem tá em São Paulo É Principalmente lá Eu tenho um grande amigo Que ele veio Morou um tempo em Alphaville E ele mudou Foi pra terra dele de novo Que é em Gramado, né? Lá E ele falou Rafael, eu só fazia reunião online Eu falei O que eu tô fazendo aqui? Então eu vou fazendo de Gramado Que é onde minha família mora Uma cidade linda, maravilha E tá lá Tá bem pra caramba Quando tem um evento Ou outro ele pega o avião Vai lá, participa E assim por diante, né? Legal Cara, e de onde veio a ideia da Solotudo? E foi a primeira incursão ali no mundo do empreendedorismo que você teve ou não? Não, eu comecei antes com a minha família mesmo Com o barzinho da minha mãe Com essas atividades Mas acho que o primeiro trabalho fora desse ambiente Mas diretamente com a minha mãe Meus pais, né? Foi numa escola Que a gente A minha irmã abriu uma escola em Botucatu Que era uma segunda ou a terceira escola De uma pequena Tinha surgido em Ourinhos Aí abriu em Botucatu E eu comecei a trabalhar muito cedo lá Comecei a trabalhar ajudando de tudo que podia Depois comecei a cuidar da parte de marketing Comunicação Essa escola virou a rede Essa rede cresceu Então, chamada SEBRAC Centro Brasileiro de Cursos Inclusive, há pouco tempo Foi vendido o SEBRAC Para uma das Shark Tank A Carol Pfeiffer E por coincidência O grupo Atom Então, ali foi uma das grandes escolas minhas Com o mundo de marketing Mundo de treinamento Vendas Vendendo cursos profissionalizantes No final, o SEBRAC cresceu Hoje é uma das redes mais premiadas do Brasil Trabalhei também numa segunda empresa Que era uma empresa de software Instalando software para pequenas empresas E lá eu comecei um projeto que era de cinema Junto com eles Eles estavam começando esse projeto Eu tive a chance de participar da implantação Dos primeiros cinemas Inclusive, em Dayatuba Foi uma das cidades que eu visitei na época Para implantar a parte de sistema para o cinema Hoje, eles também são o maior sistema de cinema E venda de ingressos online do Brasil Então, eu tive a chance de ter duas experiências Do zero Que acabaram virando referência No seu setor Até várias outras pequenas experiências Até a gente decidir começar a Solutudo Que está funcionando até hoje Estamos no ano que vem indo para 20 anos de empresa Eu tinha franja na época O cabelo caía no olho E a Solutudo é uma Vamos dizer assim Uma insatisfação nossa Com o que existia Para se encontrar soluções locais na época Você pega Há quase 20 anos O que você tinha para procurar uma empresa Caso você queria Vamos ver se você lembra Você é da sua época Lista telefônica Lista telefônica Eu comecei trabalhando em lista telefônica Eu sinto muito Sério mesmo Que legal, cara Então, assim E a minha insatisfação era aquilo Dois pontos específicos Primeiro, capilaridade Não que isso me irrite até hoje Esse termo Eu vou usar esse outro termo Mas, assim As listas geralmente chegavam A 15, 20% da população de uma cidade E eu morava sempre na periferia Não chegava em casa Então, elas ajudavam quem tinha acesso Então, eu já tinha um problema O segundo problema É que eu não sabia se caçamba Estava no K Estava no DISC Estava no nome do Então, eu achava aquilo ruim E a ideia foi montar uma Você sabe que a lista telefônica Em Portugal É A maior A maior Parte do caderno É na letra T, né Que é telefone da pizzaria Telefone Só tem T, né É bem isso E na época A gente pensou em montar Um material impresso Que chegasse pra mais gente Né E que Fosse mais fácil De ser utilizado Então, a gente começou No offline também Fazendo isso Em Motocatu Colocando As empresas pagando Pra estar naquele material Que tinha um pouco De diferenciação Só que Como a gente começou Em 2005 Era fato Que tava vindo Um negócio muito grande Que era a internet E que na época Eu tô falando antes De Instagram Eu tô falando antes De Facebook Eu tô falando antes Quer dizer E a gente começou A falei Vamos digitalizar E aí A parte ruim Do interior só Se eu pudesse Nomear algo Não ruim Mas é um desafio Quando você faz algo De muito sucesso Num grande centro Você ganha visibilidade Muito rápido De investimento E etc Lá não Lá você tem Um lado bom De você ter tempo Pra desenvolver Que ninguém tá vendo Mas o lado ruim Do investimento mesmo Você não tá vivendo Esse dia a dia De business Então a gente ficou ali Quase 10 anos Em Motocatu Apenas fazendo esse trabalho E digitalizando Então a gente chegou A ter cerca de 40 mil Usuários por dia Numa cidade De 130 mil habitantes Caramba Então a taxa de usuário Per capita Ela era muito boa Como o de Facebook E etc E aí vieram as ideias Da gente levar isso Pra outros lugares Levar pra mais cidades E vieram juntos Os desafios De fazer isso E estamos nessa até hoje Após tantas Idas, vindas Tropeções A minha irmã Uma vez brincou comigo Ela falou Rafa, tanta gente Pra você concorrer E aí você foi escolher o Google É Porque durante um tempo Era isso Chegando o Google My Business Por exemplo Que chance temos nós De ter uma plataforma Que ajuda as pessoas A acharem informação local No mundo De Instagram De Google De Esse era o desafio Posto na mesa Ainda é Mas a gente acabou usando Uma parceria Nesse aspecto Porque A gente De alguma maneira Abastece o Google A parte orgânica Então o Google Às vezes não tem acesso Todas as informações A gente ajuda As empresas chegarem ali Inclusive Que não é tão popular Pra eles Cara Eu quase fiz esse caminho Na época da lista telefônica Sorte Você preservou sua franja Que o meu Trabalhava Comecei com 13 anos Lá E aí eu lá Comecei a fuçar Aqui na região mesmo? Aqui em Datuba Comecei a fuçar Lá no core Nesses programas Perfeito Aprendi E comecei a Tipo Me colocou pra fazer arte Então tinha lá Galera aqui Adulta Os adultos E você fazendo arte E aí tinha eu lá Fazendo arte E aí Em determinado momento Tinha o front page Lembra? Pô na caramba E aí eu comecei A ver o front page Falei Putz Isso aqui serve pra quê? Falei Tô fazendo um negócio Que é tipo Site na internet Exato E você tinha que entrar Conexão de escada Total E aí eu falei Cara que louco Isso aqui Aí eu tive a ideia De fazer uma lista telefônica Online Online Aí fiz o projeto lá E aí? Fiz a página Levei pro meu tio Falei Tio O que você acha De você cobrar Mais 5 reais Pro cara que anunciar Na lista Ele já anuncia Foi o caminho Que a gente seguiu De alguma maneira Sim Aí ele falou assim Ah vai moleque Para com essa porra Vai trabalhar Seu tio tava errado Seu tio tava errado Ficou puto Que eu tava fazendo Fazendo outra coisa No horário de trabalho É um dia civil Ficar colocando O que que vai querer pagar Pra tá no digital Quem que vai ficar usando Esse negócio aí Imaginação Aí eu fiquei pensando Falei cara Eu não vou conseguir vender isso Tipo Não tinha E acho que esse É o desafio da parada Porque Muita gente às vezes fala Ah mas o que que é Ah é um site Cara Site É o menor dos pontos É uma Literalmente É uma logística De informação De venda De cliente De pós-venda De capital audiência De caramba cara Se eu soubesse O tanto que era trabalhoso Eu não sei se Se eu chegasse pra mim E falasse Cara vai ser isso aqui Eu não sei Não vai não Eu não sei Eu não sei Como é que teria sido Mas eu acho que a gente O lance agora mesmo Um pouquinho Antes eu tava conversando Com um amigo E pensando nisso né O lance É você trabalhar Em algo que você acredita Aham Eu acreditava Que poderia ser legal Se a gente conseguisse fazer Aquilo que a gente tava se propondo E deu certo Muitas vezes Outras tantas Foi muito desafiador A gente se perdeu Muitas vezes no caminho Vinte anos de história Você fala Cara Você começa a acreditar Que a Plataforma É o grande diferencial Da parada Aham Né Ah O escritório aqui Da agência Não é Não é Nunca foi Nunca vai ser É o que Eu falo Isso aí É o que a gente chama De torneira Aham Né Então não adianta Você pegar uma torneira E colocar numa parede E querer ver sair água Tem toda uma estrutura De processo Pessoas Captação Organização Que acho que é pra toda empresa Que legal É Toda empresa Falar Ah eu tenho uma agência É uma torneira Agora o que Da onde vem aí Entendeu Você mesmo tava falando Pô A gente reuniu Dois Duas histórias gigantes Estamos aqui trabalhando Todo dia Olhando o digital Como um canal Não como um fim Por si só Que não é Né Então Eu acho que esse Esse é o ponto assim Que sustentou a gente Nesse aspecto Né Empreender Não é Não é brincadeira Né Eu vejo muita gente Estimulando As pessoas Ah abre uma empresa Não Cara Os empreendedores de palco Ah cara Para Cara Eu comecei a achar Que a coisa Começou a ficar estranha No momento Que tinha um monte De gente Falando sobre E o cara Não tinha Sei lá Não tinha tido Uma bodega Sabe Exato E tem muito Você fala Porra Ensinando Como cuidar Da sua equipe E a pergunta Que equipe Que é a sua Qual equipe Que você tocou Você tocou Um negócio Quando Não Eu só ensino Ah porra É legal Tem uma história Que a gente É partner Do RD Station Lá Legal E aí tinha um cara Que o cara era Excelente também Ótimo profissional E ele era Nosso farmer Tá Aí um dia ele foi Fazer a reunião Putz eu preciso aqui Fazer as reuniões Com vocês Pra estimular O crescimento De você E tal Falei beleza Ah vamos começar a reunião Aí o cara Meu O que vocês vendem Falei eu vendo on E vendo off Cara ó Pra começar Para de vender off Já começou Dando as regras É Porque o futuro É o on Falei tá Beleza Obrigado Desculpa Desculpa eu existir Aí eu falei Você já teve agência? Não Você já trabalhou alguma? Não Falei cara Então você me fala O que você quer Que eu vendo Da RD aí Pelo amor E tipo Faz o seu Que eu faço o meu E dá tudo bem Simples Não Você tem que traçar o ICP E não sei o que Tipo Tinha um monte de coisa Que ele falou Que eram coisas válidas Até porque Provavelmente ele tava Apagaiando alguém Que falou pra ele Alguma coisa Que ele tinha que falar Exato Então dificilmente Ele né Mas Aí cara O mundo girou O mundo girou E esse cara Abriu uma agência E aí esses dias Ele veio Me chamou Ô Não quer marcar uma reunião não? Pra gente Trocar experiências Trocar Ah Entendi Obrigado Só que assim Tô cornetando Mas ele Muitas coisas Das quais eles trouxeram De novidade Boas práticas Que a gente implantou Olhou pro negócio Com humildade De aprender Perfeito Funcionou E tipo Funcionou E a gente não tirou Mais do negócio Sim Mas tipo É aquilo Cuidado né cara Acho que esse é o ponto Assim Um dos livros Mais vendidos do Brasil Na história Do livro É o tal do Pense e Enriqueça Aham Se você Olhar o sucesso do outro Te deixasse com sucesso Nós tínhamos todo mundo Milionário aqui nesse país Né Então o que acontece É que assim É cada caminho É único Uhum Dá trabalho Não é um botãozinho Que você aperta Seu cliente vai ter um monte De resultado E lead Caindo E não sei o que Não é por aí Aham E hoje em dia Basta alguém Por algum motivo Principalmente quando vende Algum Geralmente na área de curso Aham O cara vende um curso Ensinando você A ter o sucesso que ele teve Vendendo o curso pra você Aham E aí esse cara Começa a propagar Fórmula De sucesso Aham Né A fórmula Cara Pega uma padaria Pô É um trabalho Que rola ali cara Pra chegar a um contexto Que nem a gente tava falando aqui É muito Muita gente falando de tráfego Pouca gente falando de marca Aham Né Só que pô O tráfego acaba Né Vai custar mais caro Os primeiros 50 reais Entregam resultados melhores Do que os primeiros 500 Aham Né Então E hoje o que eu penso nisso É assim Cuidado cara Cuidado pra não beber Qualquer coisa Como certa Que nem isso Aham O que você tem pra me dizer Isso é legal O que você sugere Eu vou te ouvir Mas eu tenho que adaptar aqui Aham Né Eu tenho O cliente O cliente tem que saber O que que funciona O que não funciona É uma história diferente Num lugar diferente Com preço diferente Num formato diferente E a galera Desculpa o termo Mas o termo é esse Cagando regra Aham É assim Off tá fora Né Pô cara Né Você não dura Se você não tiver Flexível Toda vez que você tá muito quadradinho Você quebra Quebra Esse copo aqui Se eu jogar ele no chão Eu não vou fazer isso Fique tranquilo Ele quebra Por quê? Porque é duro É duro Né Se eu jogar Sei lá Tirar aqui Meu relógio Só essa pulseira de plástico Porque ele não vai quebrar Então Acho que pra ter negócio É Você tem que ter flexibilidade Não é dureza Não é dureza de ideia Não é dureza Eu tenho uma agência Nossa agência funciona assim Não cara Minha agência tá aqui Pra se adaptar ao contexto do mercado Pra se adaptar ao contexto Dos meus clientes Pra ver o que é melhor Pode ser que num período maior Eu use mais o digital Mas eu não tô quadrado E não tô duro Sim Né Se eu endurecer Pode esperar Uma curvinha do mercado Uma curvinha da tecnologia Tá lá quebrando É Porque você tava apegado Aquele formato De fazer as coisas Sim Cara Aí assim Vou fazer 14 anos Né Que a gente começou aqui Pouco tempo É Em 14 anos Eu vi tanta agência abrindo Fechando Sim Tem gente que abre com arrogância Tem gente que abre com humildade Mas ambos Assim Tem gente que abriu E tá aí até hoje também Perfeito Mas Uma vez veio uma agência De outra Outra cidade Aí ele Ah quem que é a maior agência Daqui De Netuba Sim Eu soube da conversa Na época era a Platts Ah é a Platts Ah então avisa a Platts Que a gente vai quebrar a Platts Aí eu falei pro cara Falei avisa ele Toma o martelo aqui Vem cá É falei avisa ele Que ele tá com o foco errado O foco dele tem que ser crescer Como a gente Ou Simplesmente crescer E aí tipo Eu vejo que Os caras tem uma Às vezes um Primeiro O cara abre o negócio No mês seguinte Ele já Troca de carro É Já Enfim E aí Essa é a primeira questão Pra que que você tá abrindo Um negócio irmão Aham Essa perguntinha Ela já diz tudo Sobre se vai durar ou não vai Aham Pra que que você tá abrindo um negócio Eu tô abrindo um negócio Porque eu vi que tem uma agência Grande na cidade E eu quero quebrar ela Ô beleza Já 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 entendi Já entendi Ah eu tô abrindo um negócio Que nenhum amigo meu Uma vez me falou né Eu tô abrindo um negócio Porque eu não aguento mais Meu chefe Ah Esse é um clássico também Pô cara Eu falei Meu irmão Pelo amor de Deus Não faz isso Porque você não tá dando conta de um Aham Vai que você tem sucesso Tem uns 100 clientes E cada um É 100 chefes irmão Aham Você não tá dando conta de um Você vai abrir pra 100 Então acho que assim As empresas que eu vi Durarem E fazerem coisas significativas Foram porque esse cara Decidiu resolver alguma coisa Com aquele negócio que ele tava E eu não tô falando de gourmetização De startupês aqui Aham Eu tô falando daquela senhorinha Que resolveu fazer um salgado Da receita da mãe dela Que não tinha no mundo Aham Esse tem chance Fala cara Tem mais gente que tem que conhecer Todo mundo que come esse salgado Adora Adora Acho que eu vou fazer isso pra vender Exato Tem ah Que nem vocês Poxa A gente queria fazer Uma agência que ajudasse de verdade Pequenas empresas Aplicarem questões de marketing Pô Isso aí vai ter espaço a vida toda E aí é engraçado Porque é isso que vai dar dinheiro É isso que vai fazer o negócio crescer Quando você sai com o fim Né Com o que em tese é consequência Não fim Então não tem uma agência Pela grana Claro que eu quero a grana Mas ela vai vir Se eu fizer um anúncio da hora Se eu cuidar desses caras Se eu conseguir mostrar pra eles A linguagem que a gente trabalha Então começou errado Né Acho que Se o seu princípio como empresa Não tá No que você se propõe A resolver Irmão Ou não abre Ou você já abriu Repensa Você repensa Porque É vazio Né É vazio Você não vai aguentar os baques da parada Agora Facilitar a maneira das pessoas Acharem uma solução local Por exemplo No nosso caso Pô Algo massa Todas as vezes que foi difícil pra mim Foi quando eu esqueci disso Quando eu Falei Não Agora nós vamos fazer dinheiro Porque agora Cara Todas as vezes Que eu esqueci Do porquê esse negócio existia Eu Fiquei mais longe Da consequência Desse negócio existir bem Qual que é? Dinheiro Sucesso Parcerias E assim por diante Mas Faz direito Né Você vai abrir uma padaria Pra entregar pão legal pra galera Isso vai dar dinheiro Isso vai dar sucesso Vai dar No inverte Eu abri uma padaria pra ganhar dinheiro Porque padaria tá dando dinheiro Dando nem Nem num farol Mais tão dando dinheiro Os caras agora Tão tendo que fazer trapézio Cada vez Tá mais difícil Nós estamos exigentes Até com um farol Né Então Acho que é É parar de buscar Algo que dê dinheiro E buscar algo Que você mereça Ganhar dinheiro Pelo que você tá fazendo Pô Eu mereço O que eu fiz pela agência tal Lá pela loja de sapato Que a gente fez Inclusive ganhou um prêmio lá Pô Eu mereço Valeu a pena É cara Foi bem feito A gente até Na época né Que eu abri Trabalhei em lista telefônica Depois jornal Depois fui trabalhar em agência E aí eu jogava futebol E achava que Poderia me profissionalizar Eu mesmo Todo mundo já teve esse momento E aí eu fui Passei um tempinho Na Alemanha lá Que massa cara Tentando Não rolou Porque eu não tinha tanto talento Sim E voltei Quando eu voltei Eu olhei pra São Paulo Falei Putz cara Não vou morar em São Paulo O cara que nasceu No interior Assim é bem mais difícil Sim E eu olhava pra Campinas Falei Putz Mas tem que ir pra Campinas Todo dia e tal Falei Eu vou trabalhar onde aqui Aí eu tinha Tipo Trabalhado na Que era a maior agência Na época Era a melhor assim Perfeito E tinha uma outra agência Que era concorrente Fui conversar com o cara E tal Falei putz Também não Não tem um fit ali Com esse lugar Sim E aí na época Falei Cara Vou abrir uma agência Que Trabalhe com 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 criatividade Entregue qualidade E que eu goste de trabalhar E que as pessoas gostem de trabalhar Foi o principal O ponto principal Da hora Entregar qualidade E entregar Boa convivência interna E aí com isso A gente começou a crescer 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 E eu demorei pra entender O propósito Todo mundo fala Ah qual é o propósito Mas na prática Olha que massa Porque a gente Gourmetizou o propósito Aham Ah é uma frase Que sei lá que frase Que é a nossa A gente só quer fazer Um negócio decente E que a galera Que esteja aqui Esteja curtindo Enquanto faz É isso aí A gente quer Quer dançar E quer convidar os outros Pra dançar Não é cara E é isso que eu acho massa Porque não é Um propósito Uma frase Que eu preenchi Eu tinha uma intenção Verdadeira De fazer um negócio legal Que eu queria fazer Um trabalho massa E que a galera Que estivesse junto Curtisse trabalhar lá Isso é propósito De verdade né cara E aí quando você Começa a ler muito Sobre O propósito Livro sabe Tipo o propósito Sim Porra Não tenho Eu sou um merda Eu não tenho um propósito Na vida E eu vou te dar um exemplo Nós mesmo Na Soutudo Teve uma época Que eu mudei A missão da empresa Aham Porque não batia Com o que se propunha De propósito Aham A empresa já estava bem Estava num sucesso Estava legal pra caramba Só que não Está errado Porque estão falando Que não é isso Aham Né Alguém entrou Numa reunião Falando que o off O off está morto Não é pra fazer Tipo isso E dependendo da situação Às vezes você Você está num momento difícil Você que é empresário Que está ouvindo a gente aí Tem que tomar muito cuidado Com os momentos difíceis Porque nos momentos difíceis Qualquer jacaré é toco Aham Né Então você começa a ouvir E como E momentos difíceis Vocês já devem ter tido Como agência Seus clientes vão ter E acho que Um dos maiores aprendizados Profissionais Pelo menos nos últimos anos É assim Não é porque Deu ou está dando errado Que está tudo errado Aham Não é porque Não converteu O clique Daquele site Que a campanha está errada Que o tráfego está errado Que a página Calma Sabe Não porque fulano falou Calma Fulano falou Se crano disse A maioria dos que estão falando Estão bebendo Estão papagaiando Alguma coisa De algum lugar Então acho que Esse é o ponto Assim De você Literalmente Parar Né E desenvolver algo Que você acredite Que seja verdadeiro Menos gourmet Menos Fórmula mágica E mais realidade Né Não Vamos mudar Não é mais isso Que a gente quer Porque isso não Não está batendo Com o plano Morde Tem um cara Da internet Que ele fala Um negócio legal Ele fala assim Até que vire livro Ou pesquisa Já ficou velho Então tipo Às vezes o que você inventou De propósito É algo que é estudado Organizado Daqui a pouco Está sendo vendido Né Então a realidade Ela é muito mais pulsante Do que qualquer Fórmula mágica Cara A gente tem Conseguiu sistematizar Uma metodologia de marketing Sim E eu já Comecei a escrever Um livro Sim Umas quatro Cinco vezes Só que já vai ficando Vai ficando obsoleto E aí tipo A gente está para lançar Você viu isso aqui dentro Né É E aí você fala Pô não vou falar mais De sei lá Embound marketing Tanto é que tem Um dos maiores grupos De venda online Do mundo Chama-se Ágora Né Que são os proprietários Foram proprietários Da Empiricus no Brasil Durante muito tempo E eles tem inclusive Um book deles Que é o Black Book Que é um material Desse tamanho Que eles chamavam Os concorrentes deles Para ensinar O que eles faziam Então lembra De uma agência Que fala Eu quero que a outra Morra Para um grupo Que chama os concorrentes E fala Galera Eu vou ensinar vocês E por que eles faziam isso Eles faziam isso Falando o seguinte O que nós estamos Aplicando hoje É o que nós estamos Aplicando hoje Então Vai ficar velho Então deixa eu dividir E trocar Para eu já ter ideias Do que vai vir de novo Né Então assim É Divide Para poder ter novas ideias E arejar Então E eles faziam isso E aí com isso Viraram referência Todo mundo olhava Esse cara Pô Sucesso no mundo inteiro É o maior grupo De venda De infoproduto Hoje chamado de infoproduto No passado Os pdf's E cartas E assim por diante Mas eles mostram Justamente isso Eles não só escrevem Como dividem Porque eles tem consciência Que as fórmulas deles Ficam obsoletas Então é melhor Que o cara copie logo Para eu já É fantástico Então termina esse livro logo Entendeu E lança Depois atualiza a versão E vamos adiante Entendeu A questão até do Disso que você comentou Agora do Black Book Eu sinto que no passado Assim Num passado não muito remoto As pessoas sentavam Para trocar ideia Tipo Você tem um negócio Eu tenho um negócio Cara O que está funcionando lá Ah Eu estou fazendo isso Isso e isso E o outro Estou por aqui Por ali Putz Legal Acho que eu vou implantar isso Eu vou implantar aquilo Depois eu falei E aí Deu certo Não deu Perfeito Então tipo Funcionava ali Meio que um Um mastermind ali De pessoas Testando E consolidando Coisas juntas E eu percebo Que com essa Com a síndrome Do Do dinheiro infinito Que o marketing Digital propagou Perfeito E do infoproduto Que é aquele Que você tem um celular E não ganha Dez mil Cinquenta mil Por mês Você está Então tipo Isso acabou Deixando que as pessoas Tomassem por conta De si Aquele conteúdo Esse conteúdo é meu E eu só vendo E aí Num bate-papo Eu vou te contar O que deu errado Perfeito Eu fiz isso Deu errado Você vai falar Putz Eu falhei ali Eu falhei aqui Que delícia É uma conversa De verdade dessa De troca mesmo Mas no mundo Do infoproduto Os caras não erram Ninguém erra Todo mundo é perfeito Sempre deu certo Não está dando certo Com você Porque você está Aplicando errado Exato E eu vou te ensinar Arrasta para cima Então E aí Tipo Isso é muito prejudicial Para o mercado De uma forma geral Sim Por exemplo Eu Sou um consumidor De infoproduto Imagine seu cliente Como assim Minha campanha de hoje Não deu certo Sendo que na internet Tem tanta gente de sucesso Só vocês Eu vi Ouvi uma frase Esses dias Do tipo Eu tenho um cara Que compra O meu produto Daqui E o e-commerce Dele E o cara Compra muito E o e-commerce Dele Acho que está vendendo Mais do que o meu Aí eu falei Quanto ele investe Não sei Então Tudo na vida Tem um preço Meu querido Vamos lá Tipo Vamos seguir Quer seguir o modelo Direitinho Então vamos conversar Com ele Perguntar o que está fazendo O que está dando certo O que está dando errado E dando um exemplo Desse Existe um grupo Em São Paulo Que é um grupo De pizzarias unidas Eu tenho um amigo Que faz parte E eles se reúnem Para trocar Questões de pizza É exato E aí um dia Eu falei para ele Isso funciona E aí a gente estava Conversando sobre a viabilidade De levar isso localmente E aí um amigo Falou Mas por que raios Uma pizzaria Iria querer trocar Com a outra Da mesma cidade Então primeiro Você já viu Alguma cidade Que só tem uma pizzaria Não Você não dá conta De vender para todo mundo Da cidade Então acho que Esse é o primeiro E é parar de pensar Que o pizzaiolo É meu inimigo Já que você quer Colocar um inimigo Na história Coloca A casa de massa Exato Se todo mundo junto Contribuísse Para ter uns outdoors Na cidade Dizendo Quarta dia de pizza Cada um vai vender Para o seu cliente Então essa troca Essa junção Verdadeira de troca Ela está em falta Por isso Porque primeiro Trocar significa Eu te dizer Na vida real O que também Não está dando certo Só que se no digital Todo mundo dá certo Eu tenho vergonha De falar que eu fiz cagada Eu tenho vergonha De falar Que por exemplo Lá laçou tudo A gente já passou Maus bocados E a gente já Putz Já chegou perto Muitas vezes De quebrar De tanta dificuldade Cara não Essa é a realidade É a realidade Você não pega ninguém Eu tenho um grande amigo Que o Geraldo Rufino Tem as empresas dele Próximo aqui E ele conta a história dele Muito mais pelo viés Dos problemas Do que do sucesso Ele falou Eu errei muito mais Do que acertei Sim E uma das histórias Que ele conta Que é legal Que assim Diz que chegou Um oficial de justiça Para cortar A energia Da empresa dele E aí ele ofereceu Um café Para o cara Que é uma água O cara falou Não, mas Estou cortando A energia Da sua empresa E você está sorrindo Aí ele falou Mas se eu chorar Você não corta? Aí ele falou Não Então E aí é legal Porque cara A história De um cara daquele Que é líder de mercado Na categoria dele Com desafios Com bucha Sabe Muita gente desanimou Porque estava com bucha Desanimou Porque estava com problema Agora É falso O lugar que não tem É É falso É que nós estamos Acostumados com a ponta Do iceberg no Instagram E de negócio Então Vixe Todo mundo é Nesse dia eu estava Falando com um amigo Falando de uma determinada Pessoa Que há quatro anos Não existia Acertou a mão Lá na venda De um infoproduto Específico Que vendia E agora está dizendo Para todo mundo O que tem que ser E o que não tem Cara Vem tocar uma padaria Aqui por seis meses Entendeu Compra Limpa Organiza Faz a fachada Conversa com o contador Tem uma conta no Instagram Abre uma conta no Google Né Lida com o bêbado Que está no balcão Que não quer ir embora Por isso que a minha briga É assim A gente deveria parar De chamar de pequeno E micro empresário Porque tem que ser grande Para tocar uma agência pequena Entendeu Depois que você tem Dez caras foda Para você poder pagar Fazendo trabalho Pô É outra história Difícil é em três Ter que limpar o chão aqui Que não derrubamos o café Verdade Aí amigão Aí o filho chora A mãe não vê Como diz o ditado antigo É que quando a gente Come O desafio de quando a gente Começou É muito maior do que O desafio de hoje O tom hoje é maior Né É natural É muito maior Mas quando a gente começou Fazia Entendimento Arte Planejamento Contador Cara eu já instalei A lona Do Da placa De um cliente Que o cara Tava a lona lá parada Mas não vai instalar Ah não tô achando ninguém E a campanha não dando resultado Falei Tem os enforca gato E eu morro de medo De altura A hora que eu tava lá em cima Eu me arrependi Falei Puta Que pariu Fui longe demais Falei Agora eu tô aqui Vai ficar esticadinho E é isso E é com esse carinho De olhar pra cliente Nem vocês que são agência Que trabalham com muito cliente Às vezes Principalmente a galera nova Que tá começando Pô o cara Era só fazer tal coisa E ele não fez Irmão Não é só Se eu soubesse A quantidade que tem por trás De uma fachadinha De coisa pra fazer Com o filho no balcão Com a Né Eu mesmo semana passada Pô peguei gripe Eu minha esposa E meu filho Eu falo que eu já tinha Me ferrado sozinho Né Pô mas beleza Tá doente Alguém tá cuidando Pô mas quem cuida de mim Tava ruim E quem eu tenho que cuidar Nossa E aí você tem que fazer Tudo isso Né Então acho que é Esse respeito Esse cuidado Que a gente tem que ter Pra quando a gente olha Um corajoso Que resolveu abrir um negócio Corajoso Não foi isso que a escola Ensinou pra ele Ensinou ele fazer uma faculdade Prestar um bom E o cara resolveu E empreender Não acho que esse é o único caminho Nem vejo glamour É realidade Eu acho que Eu vejo isso como Meio que uma característica Que as pessoas nascem Perfeito Então Por isso que às vezes Eu fico pensando Cara Será que tá certo O cara ficar lá Estimulando alguém A empreender Porque o cara que vai empreender Ele vai empreender Exato Tipo não adianta É dele Todos os lugares Que eu trabalhei Eu arrumava uma encrenca Com meu chefe Perfeito Eu arrumava uma encrenca Por querer fazer a coisa acontecer É eu achava que ele tava Devagar Falei Cara vamos Perfeito Eu lembro que Eu trabalhava numa outra agência lá Falei Cara era Você não vai anunciar Numa revista Lista telefone Sim Não não Eu tenho medo De ter muita demanda E não conseguir atender Aí eu pensei Pra você Tá bom Você já tá ganhando bem Eu não Eu ainda não E assim Eu nunca consegui Esconder assim A minha insatisfação Com os outros Perfeito Se eu tiver alguma coisa Pra falar pra alguém Eu vou falar Eu vou chamar Vou conversar E pra mim É muito isso assim Eu jamais sonhei Em ter negócio Ter empresa Eu nunca sonhei O que eu queria Eu queria três coisas Que pra mim Eu queria ter respeito Nunca achei certo Ninguém gritando com ninguém Metendo o dedo Na cara de ninguém Autonomia Eu sempre estudei muito Então eu quero ter a chance De aplicar aquilo Que eu tô estudando Então tem que ter espaço E o terceiro era Crescer na proporção Do quanto eu Fizesse a empresa crescer A empresa cresceu Eu tenho que ganhar mais Não, eu não participei de nada Fiquei fazendo o meu Ah não Eu influenciei E esses três Durante muito tempo Eu encontrei E se eu tivesse Em alguns momentos Bateu um ou outro Ou seja Você já tá empreendendo Você tem um homem aqui Você tá trabalhando É que nem eu falo Do Neymar O Neymar Ele empreende Ele só tem um cliente Na carreira de futebol Ele só tem um cliente Às vezes a seleção Ele não vende pra 300 clientes Ele tem um cliente O que tem de errado? Então o problema Não é você ter uma empresa O problema é você ser um bom Uma boa empresa Você trabalhando aqui Cara, vim trabalhar em agência Eu não quero ter agência Eu quero ser um profissional Foda dentro dessa agência Dá na mesma Às vezes você vai ganhar mais Ter menos dor de cabeça Sabe? Mandar bem naquilo que você faz Você não precisa disso Pra chegar no mesmo lugar Ou num lugar muito melhor E o exemplo pra mim Quando eu brinco Com o lance do Neymar É isso Neymar não abriu empresa Pra poder jogar futebol Muito mais fácil Achar um time pronto Com torcida E fazer o que você sabe fazer É Entendeu? É que o glamour O ego Que pintam Aí não é real E aí o cara sem perfil Às vezes abre Só porque estão dizendo Que é a última moda Da parada Ou quando o desemprego Tá grande também O governo estimula O empreendedorismo Não consegue Provoer mais vaga Então abra um negócio Então tem que cuidar disso É bem isso, cara E eu acho que a pior forma É o cara abrir por ego A pior Acho que é tudo Que você faz na vida Quando você observa Quando você tá adotado Pelo ego ali Ah, quero fazer Porque eu quero ter Quanta gente tem Carro que não pode pagar Casa que não pode morar Empresa que não pode ter Enfim Celular que não pode ter E assim Quanto tempo Precisa Pra entrar nessa É um suspiro Você tá aqui Com a tua agência Hoje Amanhã você tá fazendo E você nem vê Então assim E eu falo por mim Eu muitas vezes Fiz por isso E eu até brinco Que quando eu achei Que eu não tinha ego Era quando o meu Tava maior Ah, todo mundo Né, cara Eu falo que ele era Tão grande Que eu não enxergava Eu falava Cara, eu tô do lado De uma parede Que não é a unha dele Porque na prática Você tá É vigiar e orar Aí mesmo Falar, cara Por que que eu tô fazendo isso Qual que é a minha intenção É se perguntar A todo momento Sabe assim O que que eu realmente Pra voltar Porque acho que Você convidado a ir Ainda mais vocês No mundo de agência No mundo Esse é um mundo glamourado Glamuroso já Pô, ganhamos um prêmio Que não sei Cara A chance de você ir E esquecer do que te levou lá Porque o que te levou lá Não foi a vontade de estar lá Foi a vontade de fazer um trabalho legal Sim, sim Vamos fazer um Um anúncio da hora Vamos fazer um Um VT Pô, cara Tive uma ideia Você acorda desesperado Animadaço Com a ideia Tipo assim Talvez vocês tenham Curtido mais O processo De estar fazendo algo legal Do que Propriamente dito O resultado Que aquilo deu Sim, sim Você fala Cara, essa ideia Vai ficar legal Quando a gente entrar Que vai ter É muito massa Aí você tá conectado E aí vem prêmio Aí vem resultado Aí vem mais cliente Então é É a todo momento Se questionar A que que a nossa agência Ou minha empresa Ou você que tem Qualquer outro O que que nós estamos servindo A que que nós estamos servindo Se você E não é uma pergunta Que você responde uma vez É 20 vezes por dia Se você tiver conectado nisso Aí ó O sucesso que tem aqui Entendeu É isso mesmo E a questão do Você tava falando Dos infoprodutores lá Sim O que levou a gente A começar A gente tá pra lançar Aquilo E não dá um desespero De lançar De dar errado Não, e mais do que isso Vocês que fazem Que tão trabalhando Que executam Que conhecem Que tão na prática Eu não sei se você já teve Mas você começa a se questionar Cara, será que eu devo lançar? Porque tem tanta gente Que já lançou Que quem devia lançar Não lança É verdade Entendeu? Sabe por que que a gente vai lançar? Porque teve assim É Algumas pessoas já trabalharam aqui Foram pra outras carreiras Não sei o que Não sei o que Uma delas Veio até aqui um dia E falou Cara Posso marcar um horário Com você pra gente Bater um papo Sobre o marketing Aqui da minha empresa O que que eu devo fazer O que eu não devo Aí eu falei Vem aí né Aí veio A gente foi tomar um café Ela falou Ah Eu Cara Eu me envolvi Com uma empresa Que os caras iam lançar Meu infoproduto E não sei o que Enfim Picaretagem Ela falou Por que que vocês não fazem Por que que vocês não lançam Ou ajudam essas pessoas A fazerem isso Eu falei Sei lá Não tem muita Eu acho as vezes Até meio brega O cara É a bala de prata Que vai Vou salvar sua vida Não funciona assim Porque eu não De fato Não é de verdade Não é de verdade É tipo Se você pegar um Algo que alguém construiu Por algum tempo E isso foi se validando Com o tempo Mas dentro de uma estrutura De premissas básicas Isso pode funcionar Para você Perfeito Agora você fala Ó o e-mail O primeiro e-mail Assim O segundo Assim O terceiro Cara Não vai funcionar Você vê a galera Prospectando hoje Baseado na receita previsível Sim Pô Tipo É um milhão de e-mails Por dia Iguais os e-mails Ah tipo E-mail com resposta RE Dois pontos Reunião Não funciona Todo mundo já sabe É assim Acha uma empresa De verdadeiro sucesso Uma empresa de verdadeiro sucesso Que você admira Que usou Fórmula pronta É Não vai Entendeu Você não vai achar Geralmente A fórmula pronta Vem dessas empresas Que já usaram Que já Porque foi Ali era consciente Ali era real Então Muito massa saber Que vocês estão E aí Vocês estão no meio do caminho É Estamos quase lá Tem a questão assim Você pega Fórmula de lançamento Sim Se você pegar a essência Da fórmula de lançamento Sim De represar uma demanda Pra hora que você lançar Essa demanda Ser escoada Que existe desde que o mundo É mundo Simples E que não tem nada De Não tem nada De novo Mas as pessoas Têm que se concentrar Na essência Exato Não nos pormenores Você pega o do Ladeira lá também Que tem o Venda todo santo dia Porra Funciona Vai falar que não funciona Perfeito O cara faz um monte De anúncio Plantam várias sementes Lá Enfim Explica E aí tipo Tudo aquilo Vai gerando tráfego Tanto orgânico Quanto pago E funciona Então tipo Funciona O problema É o cara pegar O e-mail Um tem que ser assim Porque assim Assim assado Escreve um monte De e-mail ruim Escreve Outra coisa Já ouvi Ah E-mail não funciona mais Pra uma parcela Funciona Pra outra não Mas o que é o e-mail Qual que é o O cerne ali do e-mail É um conjunto de mensagens Se ela é por WhatsApp Por e-mail Por fumaça No jornal Não interessa Aquele regramento É uma mensagem Que vai chegar De um emissor Pra um receptor E assim Eu tive a chance De chegar perto De muita gente Grande do Do digital E o que você vê Não tem brincadeira Não tem formulinha Esses caras Que realmente estão Então Como é que funciona Na prática A parada Você vai lá E aparece na minha tela Um dia Aí eu vejo você E cara 60 conteúdos Em 30 segundos Numa timeline Beleza Eu te vejo E não sei quem é você No segundo Eu clico Né E dou uma olhadinha E saio Aí beleza Esqueci de você de novo Daqui a pouco Você aparece pra mim De novo E eu olho lá Só que minha esposa Me chama Ficou ali fora Aí você me oferece Alguma coisa Que parece ser legal Ah eu coloco Em mim Mas nem lembro Aí chega um e-mail Que me faz pensar Ah aquele cara Que tá Cara Essa história Às vezes Ela vai durar Mais de mês E a gente pensa Que vou fazer um anúncio O cara vai clicar E vai comprar Sim Cara não é assim A famosa jornada linear Não é assim Em lugar nenhum Do mundo Mesmo Um exemplo Real Eu tenho um restaurante Lá na minha cidade Que eu tô querendo ir Eu já ouvi falar Do restaurante Aí eu vi um story Aí um amigo Postou um story Aí um dia Eu passei lá na frente Fui e falei Cara preciso vir Aí chegou o dia Dos namorados Fui ver Tava cheio Aí chegou Então é uma história Que vai acontecendo De pequenos estímulos Que sustentam Uma marca Na cabeça de alguém Não é diferente Com o infoproduto A diferença só É o punch Eu tenho amigos Que gastaram Cinco milhões de reais Mas você fala Pô o cara fez Dez milhões Cinco pila Bancando Esse sistema Todo De estímulos Pra mostrar Que tinha uma mensagem Adequada ali E eu acho Que o grande ponto É A gente tá falando Cada vez menos De produto E cada vez mais De mensagem De mensagem Entendeu Eu tô cada vez Mais menos E lembrando O mundo de infoprodutos Que eu vi um número Acho que era da Idus Menos de 90% Mais de 90% Das pessoas Não assistem O que compram É consumismo puro Então assim Não tem vínculo sustentável Você tá vendendo Pra cliente A mesma coisa Que eu vender Esse sorvete E 90% Das pessoas Que compram Meu sorvete Não tomam Deixa ele derreter Mas eu ganho dinheiro Tá Você vai comprar Vai vender dois sorvetes Daí No terceiro Cara Não tô pagando Que é o que tá rolando Então as pessoas Vão ter que começar A entregar valor De verdade É Menos promessa E mais valor De verdade Tem que tá preocupado Cara Quem que são esses 90 caras Que não assistiram Por que que não assistiram O problema é dele Quem mandou ele comprar Ah Beleza Por que que não faz remarketing Pro cara assistir Exato Pra ele assistir Caralho Vou colocar isso Na nossa campanha Quando lançar É pra ele assistir Exatamente Por que Porque é uma preocupação Genuína Com a entrega De um conteúdo legal É a mesma coisa De eu vender um curso Na época que eu trabalhei Com curso E não ligar pra quem faltava Aham Ah já pagou Putz Você vai construir Alguma coisa de sucesso Assim Ah não Eu queria só fazer um lançamento Ah tá Entendi Mais um Aquilo tem que ser core Do cara Exato Cara Você comprou Um material nosso Mais uma vez Não é pelo dinheiro É pela motivação É pela troca Que fez você comprar o curso É pela troca Porque pensa assim Se eu peguei o teu dinheiro E você não pegou O que eu te prometi Em troca Aí é crença De cada um Pra mim A conta não tá fechando Aham Nós não trocamos Ah mas se você comprou E não fez O problema Não é problema meu Cara Você gastou uma grana Entendeu O auge da parada Vai ser assim Como eu vi que você Não assistiu o curso Não sei se eu vou Ver pra ver alguém Fazendo isso Eu tô te devolvendo a grana Porque você não assistiu Aham E aí Pô você é maluquice É então É É um jeito de pensar Vai ter uma porcentagem Que não vai querer A grana de volta Entendeu Não vou fazer Peraí É sério Essa parada Eu tenho Tenho meu ego Eu vou fazer isso Tô avisando aqui Eu tenho um curso Inclusive online De vendas Que eu montei Eu vou olhar Quem não fez E vou devolver Vamos sair das palavras Prometo E eu vou provar Pra você Caraca Vou gravar Eu fazendo isso Combinado Tá gravado E é muito difícil Fazer isso Porque o que eu sei Mais da metade Não assistiu Caraca Entendeu Era o que eu queria Não era Tá bom assim Não tá Então pega aqui Cara Eu só queria Ter o dinheiro Se eu te entregasse Um valor de verdade Em volta Não preciso de esmola E nem tô te roubando Né Então Não mas Agora se o cliente Assumir Não a resposta é minha Eu vou fazer aos poucos Quero Então acho que Eu fico feliz De ver uma agência Que nem a de vocês Olhando pra isso Porque O que que se descobre Que marketing é marketing E meu irmão Eu passei Os últimos 5, 6 anos Apanhando Por tá querendo Buscar a fórmula E aí eu olho Pras coisas que eu fiz No começo Onde eu nem sabia Que era o certo Eu só pensava Sabe Pensava Falar o cara Eu preciso Eu vou dar um exemplo Que as pessoas Descubram minha marca Na cidade Ah então Todos os clientes Nossos Nós vamos colocar Um selinho ali Na frente Pra quem passa ali Ver a marca Pô ideia genial Mas não tá Nenhum livro Então tira Para essa porcaria aí Não já se viu Ficar Gastando com adesivo É off Isso é off Tá fora de moda Então assim Acho que é trazer Mais consciência Do negócio Muito bom Isso que você falou Que é a base Do nosso Parece que eu tô Querendo vender O curso pra você Mas é só o insight Total A base Chama trust marketing Marketing de confiança Legal A base do negócio É a seguinte Se o cara Não conhece Sua marca Primeiro Ele não vai Comprar de você Perfeito Não adianta você fazer O Concordo Copy Mega Blaster De fundo De funil Que tem um monte A gente fala Você perde dinheiro Com topo E meio de funil Não sei o que Aí bota os nomes Top Tofu Bofu E aí tipo Mas como que Eu ouvia sempre Ah tá O offline acabou Não sei o que Não sei o que As marcas Agora a internet Tá Como é que o Itaú Vendia Conta Pra você abrir Conta no banco Total Como que Ele não fazia topo Meio fundo De funil Total Ele falava Sou o Itaú E tipo Sou o primeiro banco digital Lá o Guizinho Sou o Bradesco Pra não ficar no Itaú E eu tenho isso Isso e isso Ou aqueles filmes do Itaú De fim de ano Teve um com a Fernanda Montenegro Sim Sim Texto do Nisa Guanazzi Eu construo um lugar Meu em você Exato É o share of mind Existe uma casinha minha aí Exato E se de preferência For não no mind Que tá tão poluída Mas no hurt Aham Né E fala cara Eu quero um pedaço Eu quero ter um lugarzinho aí Porque se você for pensar É a mesma coisa Que eu quisesse O que que se vê de marketing hoje Eu saindo na Quando eu era mais moleque Né Tinha cabelo na época Chegando nas mocinhas lá E falando Vamos beijar Aham Eu sempre falo Que isso pode dar certo Se você for muito bonito Não era o meu caso Né E a pessoa tá muito bêbada Que também não era Normalmente Você constrói alguma imagem De que eu existo Aham Olha eu existo Olha eu existo E meu nome é Rafael Olha eu existo E meu nome é Rafael E esse aqui É meu telefone Se você quiser saber Como funciona a prova tal Posso te ajudar Aham Né Olha Esse processo Vai se construindo A ponto de que Uma relação Começa Com base nisso Tanto é que Eu tenho um termo Que eu sou muito contra E eu brigo com isso Assim Que é Vendas não se fecham Vendas não se fecham Ah hoje eu fechei o negócio Pô lutando Para as empresas Estar abertas Estar fechando elas É Fechei uma empresa Hoje Pô cara É pra abrir elas Né Então assim Eu construo um relacionamento Que começa na venda Então hoje nós abrimos Uma venda aqui na agência Inclusive eu recomendo Até que as pessoas falem Quando um cliente For comprar da agência Falar Olha Nós não chamamos De fechar a venda A gente fala Que a gente abriu Porque agora começa Até que era o discurso Agora é onde Então assim É uma relação Normal E que existe No mundo pessoal O problema Da Da escala É a gente achar Rolou De uma galera sair Disparando beijo Para milhões de pessoas Sim E aí beija Tem 100 que beija Agora como é que Uma pequena empresa Que trabalha numa cidade Sustenta nesse grau de escala Então Acho que a gente vai ter que recuperar Né A preocupação maior Você vai ficar conhecido Como o taradinho da cidade É Exatamente Só fala Agora assim Qual que é E eu estava falando Com a minha equipe isso Nós temos que recuperar A nossa O nosso foco deve ser O que que ficou Para quem não veio Sabe Porque nós estamos Só olhando quem veio E o que ficou Para quem não veio Porque a maioria Não vai vir Sim E a maioria Que eu vou ter que vender depois Como você mesmo falou A gente conversando Um pouco antes de começar Você falou Tinha um cliente meu Fui ver quantas pessoas Tinham naquela escala Quantos peixes tem nesse aquário Exato Então o que que vai acontecer Com os peixes Que eu não trouxe Da primeira vez Eu preciso que eles estejam bem Que minha imagem esteja boa Esteja boa Então Estou totalmente dentro E estou interessado Como você falou Vai parecer que eu quero vender Não é para parecer não Tem que vender Se o conteúdo é bom Tem que vender Entendeu A ideia é justamente essa Massa No processo de construção De uma venda Desde o conhecimento Perfeito Até a confiança E depois a compra É um processo natural Perfeito Outra coisa que acontecia Muito em inbound marketing O cara vai lá E oferece o conteúdo De topo Que não é um conteúdo Comercial Ninguém sabe Que você está vendendo Perfeito O cara do outro lado Não é imbecil O problema do esperto É achar que o outro é burro É O cara sabe Que ele está baixando Um ebook Ou qualquer coisa ali Com finalidade comercial E aí tem muita gente Que nem baixa Fala Não putz Isso aí vai ficar Mandando e-mail Vai queimando Aí tipo Cara Faz o primeiro Primeiro anúncio Então Basicamente A metodologia é assim Faz o primeiro anúncio Com uma abordagem criativa Para você ocupar Um espaço Na cabeça da pessoa Perfeito E coloca seu logotipo Pelo amor de Deus Você está pagando o anúncio Perfeito Coloca lá seu logotipo No final É justo que sua marca Esteja lá Você está pagando para isso O cara te conheceu Ele te conheceu Sabe que você é uma Empresa de marketing Sabe que você é uma Como que é Um buscador local Sim Perfeito Sabe que você é um buscador local Colocou lá Beleza Daqui a pouco Dependendo da natureza Do seu negócio Você vai lá E você fala Resultado XYZ O cara fala Porra Esse cara existe E esse cara sabe fazer E está dando resultado E está dando resultado Para os outros Legal Pega lá O cara E Sei lá A segmentação do anúncio Perfeito O cara trabalha com Parafugas Parafuso Está aqui a campanha Que eu fiz de parafuso Funcionou Sim Faz ali Segmentado para o cara Ou seja Eu estou construindo algo No final Você fala Se você quiser comprar Está aqui É esse botãozinho Perfeito E aí Esse cara não vai ver O seu primeiro anúncio Depois ele vai ver O seu case de parafuso Depois ele vai comprar Ele tipo Não decidiu comprar agora Mas você tem que mostrar Anúncios criativos Para ele Perfeito Então ele volta lá No conhecimento Nos anúncios de conhecimento Que também gera um relacionamento E aí você vai ter Uma abordagem diferente Para contar a mesma história E aí você vai plantando Mas sabe qual o problema Disso aí É que isso Não é O digital Que o pessoal fala No sentido de O que que Eu tenho um professor Que eu fiz karatê Durante um tempo E ele fala Rafael Sabe qual é o maior problema O pessoal esqueceu o processo Tá todo mundo Assistindo O Karategui Cobra Kai No final de semana E no primeiro capítulo O cara não sabe lutar E tá dando voadora Cara fiz dois anos Não aprendi dar soco Ainda direito Então assim É construído E aí quando Eu até citei pra você De um amigo Acho que foi A gente conversou Antes de começar também E meu amigo falou Ah foi porque o cara Falou que ia fazer não sei o que E na semana que vem Já ia ter não sei o que Da agência dele Ia fazer não sei o que Na minha empresa Na semana que vem E a gente ia dar o certo E não foi assim Aí eu falei Puta cara Quantos anos você tem Ele falou 35, 36 Falei pô E você ainda acredita Em fada do dente Então o problema Não é o cara Que prometeu Que você ia mudar A história da vida Da sua empresa Em uma semana O problema é você Com 36 anos de idade Acreditando que Você faz uma ação Mágica E que As pessoas passam A confiar em você E tá disposta A comprar do seu produto Do dia pra noite Sem nem saber Quem é você Então o problema Não é o cara É você Você é mais picareta Que o cara Porque o cara picareteou Falando que ia fazer E se você acreditou E as vezes alguém Contou essa história Pro cara também Total E aí Um não sustenta o outro Mas eu falei Eu não acho que o cara Tá errado O cara tá fazendo O papel dos picaretas É o trabalho dos picaretas Tem que respeitar Eles tão prometendo Algo em menos tempo Do que deve E o problema Não é ele existir É ter gente Cabeçuda igual você Acreditando Na fada do dente Porque o que você Tá falando Eu tô falando De construir Um espaço Sólido Pras pessoas Confiarem na relação A ponto de Me transferir dinheiro Exatamente isso Pô Vou transferir dinheiro É confiança É Pô É minha vida Que eu levei um tempo Você quer que eu te dê Do nada A não ser No caso Por exemplo Do mercado livre Que foi muito inteligente Que falou o seguinte Cara Fazer o seguinte Como não dá pra confiar Ninguém no mundo Compra com a gente Que se for ruim Eu devolvo dinheiro De alguma maneira Eles sustentaram a parada Mas é uma compra Que eu vou fazer Diretiva Eu só vou lá Quando eu quero comprar O grande lance Que uma agência Pode fazer É mostrar pro Rafa Que existe um produto Que eu nem tô buscando Ainda Agora Eu vi o produto Tanto é que Quando você me falou É normal de eu copiar E ir lá no mercado livre Às vezes Vou comprar lá Eu já vi que esse cara Vende Mas não boto fé em você Você não tem marca Então eu vou Obrigado por me lembrar Que você tem um produto Mas como você não tem marca ainda Eu vou comprar no mercado livre Obrigadão Então quer dizer Às vezes a gente tá Fazendo campanha Na sede de vender rápido E vendendo pro mercado livre E tem muita gente Que fala assim Cara Eu invisto no meu e-commerce Ou eu coloco O meu produto Em marketplace Então é uma boa Boa pergunta Uma boa pergunta Sim O que que eu faria Se eu estivesse começando hoje Com algum produto específico Perfeito Marketplace Aí vende pra marketplace Faz a sua marca Que é o marketplace Que você paga ali Uma porcentagem Chega lá quase 20% Confiança alheia Tô pagando por uma confiança Que o cara custou pra eles ter Exato Entendeu? Você tá pagando É a taxa de marketing Exato O mercado livre rouba A gente Não Você acha que foi de graça Fazer aquilo lá? Quanto custa um anúncio na Globo? Entendeu? Quanto custa patrocinar o futebol? Exato Exato Custa dinheiro E as pessoas confiam naquela marca Então Cara Coloca a grana lá Coloca o produto lá Perde Essa taxa E manda um comunicado Dentro do produto Exato Constrói sua marca Perfeito O cara viu que chegou Pegou confiança em você Beleza Próximo você pode vender Fora do mercado livre Eu posso criar uma relação Né? Eu uso o mercado livre Pra criar relações Com esses clientes Exato Agora Beleza Você pode também Colocar lá no seu e-commerce Fazer as campanhas de tráfego Levar o cara pro seu site Ele ficar na dúvida Comprar Você entregar E aí você pode vender de novo Perfeito A uma taxa menor Perfeito Você vai reduzir o seu custo ali De O CAC Exato Mas no No curto prazo Coloca lá Depois Você vende no seu e-commerce É mais rápido E o grande ponto é assim Não Às vezes não é o Né? Cara Aqui tá pronto Põe lá e visualiza Coloca uma taxa maior O que custei O que você precisa Não precisa sofrer Porque você aproveita O que tá lá Conhece o cliente Tá numa mídia diretiva Né? Eu sempre falo assim A gente tem que O cliente Ele tem que entender Que existem esses dois Né cara Existe o cara Que já tomou a decisão E tá procurando ele agora Que tomou a decisão De comprar o produto dele Sem saber nem que ele existe Que é a mídia diretiva Antigamente as listas Solutudo Google Mercado Livre Nesses lugares Você tem que estar Porque em vez de você Convencer alguém A comprar de você Já tem gente convencida E você tinha que estar lá Sim, sim Né? Enquanto você constrói marca Né? Aqui eu tô herdando A marca de alguém Eu tô ali Eu existo na hora da decisão Aqui eu posso estar Pô primeiro Sabia que eu existo Sabia que tem esse problema Esses dias eu tava dando Uma palestra Não sei se foi uma palestra Não, foi um story Que eu gravei Aí uma menina Que inclusive trabalhou comigo Né? Ela tá muito bem em vendas E tal Ela mandou assim Rafa E essas marcas de expressão Aí eu falei Marcas de quem? Ela falou expressão Eu não sabia Mas eu tenho essa parada Né? Inclusive não sou só eu Agora que eu tô Prestando atenção em todo mundo Mas assim Eu não sabia Eu jamais estaria procurando Botox Para marcas de expressão Eu não tô no mercado Eu não tô nas mídias diretivas Então aí olha a importância Puxa Se você ao franzir a testa Você volta a testa E a testa continua Franzir É E que aí Pela primeira vez eu vi Então o poder do vendedor É conseguir construir Os níveis de consciência Numa abordagem O poder de marketing É nem precisar dele Né? Onde você vê um vendedor da Apple? Né? Pelo contrário Eu tenho amigos Que trabalham na área De vendas da Apple Eles não têm meta É proibido ter meta Eles não estão aqui Para vender Aqui é uma parte Da engrenagem de marketing Da nossa empresa O cara que vem aqui Se esclarece Tira dúvida Se não for legal Não deixa Não entrega Imagina Na rede gigantesca Então por quê? Porque é uma empresa Que cuida de marca Não de venda Tem até a O que eles Acho que é da Avance A marca de tênis Lá enfim E eles têm um número De produtos Por coleção E aquele número Acabou, acabou Acabou, acabou Não existe promoção Ah, vans De não sei o que De 200 por 100 Se você vê É produto falsificado Caraca Porque não existe promoção De vans Que massa Ah, mas putz Os caras não ganhariam mais Produzir sem mais? Ganhariam Mas por quanto tempo? É Então a visão dos caras É de longo prazo Pra deixar Manter a marca desejável Exato E você olha no pé Se você andar aqui na agência Com certeza Pelo menos uns dois vans Você vai encontrar Eu adoro Pelo menos É uma das marcas Que eu mais admiro Assim É de vans Agora O ponto Que acho que Vale a gente deixar É isso E muito legal Saber que vocês estão Trabalhando Deste lugar Vamos construir Um lugar de confiança É só isso Pode pintar A vida de uma empresa Depende do quanto As pessoas confiam nela O preço que ela cobra Depende da confiança Então A gente Foi muito Pro contexto De vendas Mas venda Ela só se concretiza Por meio de confiança Exato Então cara Você quer construir algo Pra semana que vem Ou você quer fazer Um negócio que dure Você quer construir Um contexto E eu falo isso Tendo errado Muitas vezes nisso Eu não me julgo Ah, isso é uma referência Não Eu já acertei nisso Cara Eu já acertei grandão De eu acreditar Cara, eu lembro Esses dias eu achei Um e-mail de 2006 Que tava escrito o seguinte Pra minha sócia Na ocasião Ela falou Ah, o fulano Tá querendo oferecer Um valor de tanto Pra gente mudar E fazer pra ele Um negócio diferente Do que a gente faz Pra os outros clientes Porque no caso nosso Era padronizado E eu respondi o e-mail Em 2006 Com 23 anos de idade 24 Eu respondi o e-mail Falando o seguinte É Fala Não vamos fazer Independente do dinheiro Porque se a gente Conseguir Preservar o usuário As empresas vão querer Tá lá Então assim É pura confiança Em fazer o que é certo Ainda que aparentemente Eu esteja perdendo Nesse curto prazo Só que eu tô ganhando Em marca Tô ganhando imagem Eu não vendia a alma Né Então Aí nós tamo aí Com todos os desafios Do caminho Mas há quase 20 anos Né Então acho que é É muito legal De você que tá Ouvindo a gente aí É Constrói algo que dure E o que dura É confiança Não estraga essa parada Entendeu Por pressa Né Por pressa Dizem que A consciência É uma velinha De aniversário Pequenininha Aquelas pequenininhas Correu Apaga Dificilmente Você vai fazer Grandes coisas Correndo pra chegar Num lugar rápido Né Então cara É Uma velinha de aniversário Correu Apaga Vamos fazer um negócio Pra chegar Sempre Ou você quer fazer Um negócio pra chegar rápido Qual dos dois você prefere Às vezes você chega rápido Mas você não chega sempre Né Então Acho que é isso É legado Né Não é só Tudo que é bom Demora pra ficar pronto É Ou pelo menos Tem um processo Tem um tempo Tem que ter O ser humano Tem que entender Como funciona Ah não Eu tenho um negócio Que só nós fazemos Aqui na gente Não Não tem segredo nenhum Aqui cara Pensa no negócio Nós somos muito Cara Muito explícito Né A gente vai fazer isso aqui Vai colocar É isso que a gente faz Não tem segredo Um tempo atrás também Os caras abriram a agência E a gente conhecia A galera e tal E o cara pegou E falou Meu posso dar um pulo aí Falei Vem aí né Sim Aí Na época Meu sócio ficou bravo Comigo e tal Pô você vai chamar Esses caras aqui dentro Aí eu comecei a mostrar Mostrei processo Mostrei como que faz Como que não faz Os caras foram embora E ele falou Meu Você não precisa mostrar tudo Também né Falei cara O que existe A agência no mundo inteiro Sim Ela tem Mesas Computadores Sim Cadeiras Cafés Prêmios Sim Enfim Um escritório bonito São as mesmas estruturas O que muda De uma pra outra É o talento É Se tem talento lá dentro Se você desenvolver Mesmo não falando nada Vai dar muito certo Então tipo Eu posso mostrar Os meus erros Perfeito E o consolidado De alguns acertos Agora se ele vai colocar Em prática E isso vai funcionar Pra ele Eu vou te dar um exemplo Eu tive a chance Uma vez De passar Num processo seletivo Pra apresentar Participar De um processo seletivo Pra Investidores Do Vale do Silício Era o grupo Secoe E etc Eram 200 pessoas Que passaram e iam lá E eu passei E fui Que massa Essas 200 pessoas Aí duas coisas Que vale lembrar A primeira É que pra você se inscrever Você tinha que falar Os fracassos em detalhe Você tinha que contar Pelo menos 3 fracassos Então você não contava sucesso Você contava só fracasso Então guarda essa aí A segunda Que lá eles sortearam 6 pessoas Eu não fui sorteado Pra apresentarem na frente Como se fosse um Shark Tank Lá com os caras E aí o primeiro cara Que foi sorteado Ele tava do meu lado Sentado do meu lado Ele tinha uma ideia De um aplicativo De lavar carro Não sei o que E ele foi lá E ele começou a apresentar Pros caras Ah porque não sei o que lá E o cara fez uma pergunta Pra ele Mas como é que você vai fazer isso Aí ele falou Ah mas daí eu não posso te falar Porque aí eu pulo do gato nosso Ele tinha 20 minutos de conversa Tinha dado um minuto e meio E o cara falou Então pode sentar Aí todo mundo assustou assim Porque ninguém esperava Que o cara ia mandar ele sentar de volta Aí ele falou Mas como assim Não é que eu É que eu não acho De repente Aí o cara falou Não pode sentar Aí o investidorzão morre lá Falou Pessoal Vamos lá Pra vocês guardarem Se o teu negócio É tão frágil Que numa conversa De 5 minutos Eu consigo copiar Você tá achando Que eu vou pôr meu dinheiro Cara Mas nem louco E que é isso O que faz A agência funcionar Por mais que eu tenha Processo Estrutura Mas é muito mais que isso É muito mais Do que Ah eu vim aqui Nossa hoje Eu vou dar pra Pra vir na agência Que eu fui lá E eu vi como eles funcionam Você vê como funciona Você tem que acordar Meia noite e meia Quando eu tô sem dormir Pensando numa ideia Então assim Esse processo Por trás da torneira Que é o que faz A torneira funcionar Eu brinquei com a torneira Porque conta uma história Que um cara Saiu de uma tribo Que nunca tinha tido contato Voltou pra tribo E falou Pessoal Eu trouxe algo maravilhoso Aí tu falou O que? Isso aqui Aí todo mundo olhou E falou O que é isso? Uma torneira Pra que serve? Ele falou Vou mostrar Aí ele pôs na parede Assim E girou Ué Não tá funcionando Por quê? Porque ele viu funcionando É só fazer Não A torneira é a menor Dos espaços Isso aqui que eu tô vendo É a menor parte Da agência Então assim Não é nisso Que dá certo E o segundo ponto Só aqui desse episódio Que eles explicaram No começo Por que que eles pediam Pra descrever Três fracassos Ou que você tinha quebrado Ou quase quebrado Ou uma cagada muito grande Que você tinha feito Em detalhes Tipo assim Não era E geralmente você tem assim Me conte três casos de sucesso Não Três casos de fracasso E aí eles começam lá O processo falando o seguinte Pessoal Vocês viram que tinha Que descrever? Vocês viram que era Um campo obrigatório? Ou seja Se você ainda não fez Cagada e merda Você vai fazer E não vai ser com o nosso dinheiro Então a gente quer Quem já fez Pra não gastar À toa Né? E o segundo ponto Que eu peguei forte Nesse dia Foi esse ponto Se eu copio você E ouvindo o que você faz Pô Eu copio Tem uma agência igual a sua Conversando Uma hora e meia com você Pode parar Pode parar Fecha essa parada aqui Cara Então Cara Acho que eu vou Pra finalizar Vou te liberar O tempo passou O tempo passou bastante Tem a Minha sogra Decidiu investir Naqueles mercadinhos Autônomos Perfeito E aí Putz Negócio muito fácil Autônomo É só colocar E funciona Tá bom Aí Vieram Por que você não faz Também Tá bombando Vamos ver Como é que funciona Tá Aí você tem que montar O mercado Primeiro Não é todo condomínio Que fornece o espaço Perfeito Então Ou você constrói Ou você aluga um container Sua margem já morre Aí no aluguel Ah Não paga aluguel Paga Aluguel Aí Energia 24 por 7 Sim Ar-condicionado Ligado Tudo ligado 24 por 7 Ah Tá bom Mas o mercadinho é seu E por conveniência Você pode praticar Um preço que dê Uma margem de lucro Ok Né Tá Você coloca lá O seu produto E coloca o preço Que você quer Afinal A loja é sua Perfeito Compra quem quer Né Só que não As pessoas reclamam Com o síndico Que o preço do mercadinho Tá alto Você já foi no mercado Que toda vez Acaba tal coisa Você já foi no mercado Uma vez E tava Você falou Caramba Como os preços Estão bons É Que alegria Todos eles Olha Todo mundo acha Que os preços Sempre estão altos Perfeito Ah E aí o negócio Que era muito Fácil Muito tranquilo Você tem que enfrentar Grandes filas Em atacadões Com Com muitas compras Pra fazer reposição E aí Mas você pode fazer Uma vez por semana Não Acaba coisa Todo dia Todo dia Todo dia Tem uma coisa Vencendo Que você tem que ir lá E tirar Existem roubos Ah mas é monitorado É Pra você Ter um monitoramento 24% Você vai na polícia Por causa de uma cerveja E o monitoramento 24% Você paga Um outro serviço Pra ter um monitoramento Caraca Então cara Nada é tão fácil Não tem como Eu não lembrar disso Eu sempre falei Que bom mesmo Aqueles negócios De shopping Que tem as cadeiras De massagem Eu sempre falei Cara você quer ter Um negócio fácil Compre aquelas cadeiras De shopping Põe no shopping O cara põe a moeda Ali ou chega Pro cima No pix Beleza Esses dias eu passei E tinha um cara Dando manutenção Numa cadeira Eu sempre falo Que esse negócio É bom Aí ele pôs a mãozinha Na cabeça E falei Rapaz Não fala um negócio desse Eu falei Como assim Cada cadeira Essa aqui Custou mais de 10 Pau pra mim E eu não me canso De vir aqui Tirar clipes Do buraquinho Que o povo enfia E etc Inclusive Eu tô sendo processado Porque uma mulher Sentou semana passada Aqui Semana passada Mês passada E tava sujo E ela tava me processando Porque eu sujei a roupa dela Então não fala Aí eu lembrei Que não tem brincadeira Cara Nem pro self-service Nem pra cadeira de shopping O que tem é Um problema Pra ser resolvido Que dá trabalho Pra ser cuidado E tem que ser cuidado Eu mesmo Me iludi várias vezes Com o digital Vou entrar no digital Vou fazer uma campanha E vai vender E aí eu sou o próximo Não sei quem Porque para Acorda cidadão Vamos aí Nós temos muito trabalho A ser feito O mundo precisa de processo Que seja sustentável Senão a gente fica Na corrida do ouro E o ouro nunca tá Onde a gente chega Esse é o problema Com certeza Cara Queria agradecer A sua participação Foi Uma aula Eu até esqueci Que a gente tava Num podcast Foi massa Tá trocando ideia Muito bom Parabéns aí Pela agência Pelo trabalho de vocês Agradecer Que me convidou Que foi Lucas Lucas fez um contato Muito legal Eu fico muito feliz De ter vindo aqui Por saber Que tem Agências tão sérias No interior Trabalhando de um jeito Tão legal Com sustentabilidade Que legal E a gente tava falando Sobre o tal Do marketing digital E não adianta nada Você ser bom no digital Eu tenho uma frase Finalizando aí Que eu falo assim A frase que a gente usa lá é Ele aprendeu tanto De marketing digital Que o negócio dele quebrou Aí você fala Pô, como assim? É porque não adianta Você ser bom no digital Se a hora que o telefone tocar Ninguém atender Se na hora de trocar Você não for bem solícito Então é por mais marketing real E se for necessário A gente leva ele No digital também Então Que mais agências De marketing real Estejam vivas aí Conta comigo Beleza? Prazerzão mesmo Valeu galera Valeu Até a próxima